Atenção, perguntas aos nossos mestres! Entre no Oculta e a Hora do Mussol, tem tópico perguntas aos mestres, então no... Quero já mostrar o 0 operador 81... 3, 2, 0, 7, 15, 0, 0... Atenção, mamãe perguntando aqui primeiro para Licurgo, Rogério diz... Quem conhece a eleição nos Estados Unidos? Barack Obama ou Hillary Clinton? Hillary... Atenção, veja a pronúncia da região de Boston nos Estados Unidos, é Hillary Clinton... O Barack Obama! Não, o Hillary Clinton... Essa região de Boston é uma Boston mesmo! Atenção, carroça de Pio! Felipe de João Pessoa diz... Quantos volts tem um choque térmico? Voltos, 220! Muito bem! Atenção, mamãe! O que a senhora acha, já que essa novela Maria do Bairro já passou demais? Está muito enfadada! A gente vai fazer uma versão brasileira, o Neto Ripoli pergunta da Antoé Pena Bélgica... Ele quer fazer uma versão brasileira, a senhora sendo a protagonista da novela... O nome da novela chama Maria do Bagaço! Não é o nome do povo? Não é o nome do povo, hein? É... Neto! Neto! Vai banhar teus cachorros, vai tirar os carrapatos, que é melhor, bicho dão! Boa, mamãe! Até mal o negócio de... Doutor Rui, pergunta aqui! Isso é nada! Tonho! Tonho! Ele diz, como foi a sua primeira vez? Que é esse? Você tem nada a ver com esse? Como é que ele vai ver se ele está de costa? Se preocupa! Que é esse? Olha o respeito! Quer levar a mão do peixe pra cadeia? Fica lá, hein? Cabe a sua traia! Tenta devagar... Tenta devagar... Tenta devagar... Respeita o advogado, o nome da lei... Tenta devagar, o nome da lei... Tenta devagar, a lei... Inscreva-se... Asi... Cabe a lei... Vamos para o nosso filho! Que é esse gosto Alex?